Bem, voltando aqui para o Brasil, hoje os níveis de umidade ficaram entre 15% e 20% em várias regiões do país. É, Luí, a gente já aprendeu aqui no JG com a Fernanda Azevedo e com o Felipe Vidal que o ideal para a saúde humana é de 60% para cima. Vamos falar mais sobre o assunto agora na prisão do tempo do JG com o Felipe Vidal que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, Felipe. É uma situação de alerta, correto? Boa noite, gente. Boa noite para você que está assistindo o JG. Realmente, Laerte, várias cidades desde o sudeste até o norte atingiram esse patamar de risco que é bem abaixo do esperado. A justificativa é a combinação de um sistema de alta pressão e a formação de uma massa de ar seco. Bora para o telão para a gente entender isso bem direitinho. Como funciona o sistema de alta? Ele cria uma corrente de ar de cima para baixo. Isso empurra o ar seco para a superfície. E impede, assim, a formação de nuvens de chuva. Aí você me pergunta onde está tudo isso aqui no mapa. Eu te digo e também te mostro. Bem no centro do país. É esse combo que impede o avanço das frentes frias pelo Brasil. O que vem acontecendo é que elas até chegam pelo sul com ar polar, mas não tem força o suficiente para quebrar esse bloqueio. Daí acabam se dirigindo aqui pelo oceano. Para a gente entender perfeitamente essa situação, olha só onde chove e faz tempo firme amanhã. Sol sem nada de nuvens, justamente nessa grande área em amarelo e laranja. E a chuva apenas nas bordas do país. As instabilidades aqui no Rio Grande do Sul são provocadas pela passagem de uma frente fria no oceano. Pode chover a qualquer hora, inclusive na capital. Mesmo assim, as temperaturas de adianto não caem muito. Faz de 16 a 22 graus em Porto Alegre. Já no Nordeste, precipitação com volume mais significativo. Salvador 12 milímetros, Recife 25, Maceió 32, temperaturas ainda altas de 26 a 29. No Norte, Manaus, chega a 32 graus de máxima e 8 milímetros de chuva. Muito em algumas regiões e nada em outras. Pois é, Felipe. Bem, focando aqui em São Paulo, seguimos com o tempo firme, certo? Exatamente isso, Lu. E aumento até de temperaturas. De volta aqui para o telão, vamos ver como ficam os próximos dias na capital paulista. Sexta-feira com máxima de 27 graus. Fim de semana com máximas em 28. Mesma tendência para todo o estado. A área de fronteira com o rio pode amanhecer amanhã com algum nevoeiro. No mais, sol, poucas nuvens e aquela sensação de calor. A umidade pode ficar abaixo dos 30%, inclusive na região metropolitana. Pessoal de Presidente Prudente, Araçatuba e São José tem que ficar bastante atento à umidade do ar. Hidratar bastante ao longo do dia, né? Essa é a dica que eu já venho falando aqui. Amanhã eu estou de volta e, olha só, tem agenda cultural com programação para o fim de semana. Então, até lá. Ótimo, Felipe. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa noite. E aí E aí